E olha, o Bosque de Rio Preto é um dos destinos preferidos de muita gente para os dias de folga. Cerca de 4 mil pessoas passam por lá todas as semanas. E olha que legal, o local está com novos moradores. São três filhotes que nasceram recentemente e estão fazendo a alegria da criançada e também dos adultos. O filhote de Tamanduamirim não desgruda um só minuto da mãe, tanto que ele fica assim, nas costas dela. Recentemente nasceram dois desses animaizinhos no Bosque Municipal de Rio Preto. O último veio ao mundo há pouco mais de um mês. Ainda está se adaptando ao ambiente. A gente não retira esses animais, eles ficam com as mães, sob o cuidado das mães, enquanto elas têm condição. Só se acontece algum problema, eles não estão ganhando peso, a gente percebe que a mãe não está tendo condição de amamentar de maneira adequada, a gente retira esses animais e traz aqui para a clínica para serem amamentados artificialmente. O filhote de veado catingueiro, que nasceu há 40 dias no bosque, explora bastante o espaço que divide com outros animais da mesma espécie. Ele corre de um lado para o outro, sempre à vista dos olhos atentos dos pais. É bom ter novos animais, sempre trazendo mais também, para ver, para ficar completo o zoológico. O Bosque Municipal foi inaugurado em 1973. Hoje, são mais de 500 animais, divididos em 130 espécies. Um local com bastante vegetação nativa e uma ótima opção para passear com a família nos finais de semana. O bosque recebe pelo menos 4 mil pessoas por semana. Para quem vive na cidade, uma forma de ter contato com a natureza. As crianças gostam bastante, a gente vem para cá sempre que pode. Você acha importante ter esse contato com a natureza? Importante. É bom que as crianças já cresçam, né? Tendo contato com os bichos desde pequeno. Você está gostando? Eu estou. Você já tinha visto esses animais aqui ou não? Ainda não. Primeira vez. Primeira vez. O que você acha de ficar pertinho desses animais assim diferentes? Ah, eu acho legal. Lobo-guará, onça, leão, macacos, anta e várias espécies de aves. Para as crianças, é uma diversão ver os animais. O que mais que você gosta quando você vem aqui no bosque? Os peixes. Os macacos, as corujas. O que você mais gostou aqui do zoológico? Eu gostei do papatum. E da arara? É. Você gosta de ver bichinho assim? É. É muito legal, tá?